Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, Rodrigo Lago, prazer em revê-lo e saudá-lo. Em nome do seu nome, saudar toda a mesa aqui, deputado Antônio Pereira, deputado André, que está hoje ali também, funcionários, servidores da nossa querida Alema, da nossa querida Assembleia, internautas, meus queridos colegas, deputados e deputadas que estão aqui nesse momento, subo hoje à tribuna para fazer algumas colocações que acho pertinentes. Primeiro é dar voz e força ao que foi colocado aqui pela deputada André sobre a sessão solene ontem, alusiva aos 17 anos da Lei Maria da Penha, que esta casa, coordenada pela presidenta Irassema, prestou uma homenagem aqui, muito bem posta e reconhecidamente justificável. Parabéns a esta casa, em nome da presidenta e todas as pessoas que compuseram essa sessão solene, eu quero aqui me solidarizar e, acima de tudo, parabenizar. Importante dizer também, nesse segundo momento da minha fala, o que está acontecendo, o que aconteceu na sexta-feira, dia 4, no estado do Pará, na cidade de Belém, com o que foi intitulado Diálogos Amazônicos e o que vai acontecer agora, no dia 8 e 9, que é a cúpula da Amazônia. É importante dizer que esses eventos são dos mais importantes sediados em 2023 aqui no nosso país. E esta casa não pode também ficar alheia a esse processo. Os diálogos que aconteceram, os diálogos amazônicos que aconteceram no dia 4 e dia 6, foram debates que antecederam a cúpula da Amazônia, que acontecerá no dia 8 e 9, onde houveram mais de 400 eventos, senhor presidente, e envolvendo mais de 27 mil participantes. ali estavam presentes o governo federal, ali estavam presentes ONGs, ali estavam presentes movimentos sociais, ali estavam presentes indígenas, quilombolas, todos, fazendo um debate para que pudessem enriquecer e tirar diretrizes, para que na cúpula agora da Amazônia, com todos os países envolvendo a Amazônia, pudéssemos tirar diretrizes no sentido de buscarmos preservar, gerar emprego e renda de forma sustentável na nossa Amazônia. E o que é que o Maranhão tem a ver com isso? Tudo. O Maranhão tem no seu território, quase 34% do seu território, mais de 81 mil 208 quilômetros quadrados, com 62 municípios dentro do bião amazônico, e nós somos um dos estados com maior interesse no processo de desenvolvimento, olhando para a Amazônia, deputado Arnaldo Mello. Nosso governador Carlos Brandão, inclusive, esteve ontem no estado do Pará, participando da reunião do consórcio amazônico, onde, defendendo uma justa bandeira, que é a regularização fundiária, o processo de regularização fundiária e democratização da terra, onde o pequeno agricultor, o grande agricultor, precisam produzir, mas precisam produzir sobre a égide do regramento jurídico e sustentável da Amazônia. Então, eu quero enaltecer aqui e destacar esses importantes eventos que vêm acontecendo e que culminarão com a COP que acontecerá no Pará em 2025, que é o desdobramento de todo um processo que vem sendo debatido a nível mundial acerca da importância da Amazônia. E nós, essa Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, precisa participar desses debates de uma forma ativa, porque nós representamos aqui os maranhenses que moram no nosso estado, dentro do bioma Amazônia, e dialogam diretamente e indiretamente com a preservação da Amazônia. Quero dizer, diante disso, que nós, da Comissão do Meio Ambiente, da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Rodrigo Lago, deputado Zé Inácio, todos que participam, concluindo, deputado. Estamos muito preocupados com a preservação ambiental e, basicamente, faremos hoje um debate, às 14h30, com toda a Comissão do Meio Ambiente, sobre o licenciamento ambiental, deputado Eric, em áreas que têm povoados consolidados. Estamos trazendo aqui a SEMA, a FETAEMA, para fazer um debate sobre como nós vamos seguir, como nós vamos conduzir o processamento de licenciamento ambiental nessas áreas consolidadas, onde há supressão de mata nativa. Precisamos fazer um debate claro, honesto, responsável, sem discurso fácil, preocupado com todos os atores e, acima de tudo, preocupado com o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Então, essa é a minha colocação e eu desejo a todos e a todas uma semana de muito trabalho, de muitos desafios, de superação de desafios, e que Deus nos ilumine e nos ajude na condução dos nossos trabalhos. Obrigado. Obrigado.